Ser imortal Ser imortal Era seu sonho Mesmo com tudo aquilo que acontecia Ser imortal Era estranho Mas ficar do lado dele Era o que ela queria Se o eclipse Será Em lua nova Surgirão Novas Estradas E o crepúsculo No amanhecer Brilhará no céu E eu vejo A cada página A história acontecer Entre vampiros E lobos Não há herói Ou vilão A única diferença É onde bate o coração Eduardo Eduardo Bela O coração Dele Batia No dela Eduardo Bela Estranha confusão Entre sangue e coração Se o eclipse Se o eclipse Será em lua nova Surgirão novas Estradas E o crepúsculo E o crepúsculo No amanhecer Brilhará no céu E eu vejo E eu vejo a cada página A história acontecer A história acontecer Chuva escava na janela Eduard Eduard de Bela Entre canções De Nina E ouvi-la sonhar Ouvir seus pensamentos Não podia Enquanto abraçava Em sua pele fria Feito de pedra Feito de pedra Ela o fez Mais forte Eduard de Bela Mais vida Que morte Se o eclipse Será em lua nova